Salve galera, Douglas Bullet, com mais um vídeo aí para o canal de Last Day E hoje aí é uma dica muito importante, tá galera, como fazer as modificações aí Eu tô postando esse vídeo aí no domingo, tá, dia 10 Eu geralmente não gravo vídeo no domingo, tá galera, tô gravando aí porque é um bug muito importante Que a gente não sabe quanto tempo vai durar, eu espero que pra sempre, tá galera Porque esse bug, meu, é o melhor bug que existe, tá galera Porque a gente vai ter as modificações da armas aí Mano, tudo de graça, a gente não vai gastar nenhum item, tá Você precisa dos itens pra poder fazer, mas você não vai gastar eles, tá galera Essa dica aí, tá, é do canal do Gringo Pro Play, tá Eu já, eu vou deixar, vou colocar imagens aí Que ele já tem já praticamente todas as armas full, tá Eu não tenho todas as modificações, tá Então as que eu tenho aqui eu já tô upando, ó Que nem se você coloca aqui, ó Eu já peguei todas as da Uzi, tá vendo, ó Eu tava upando aqui, a da 12 só tem uma Então Chester, então eu vou mostrar aqui, tá Sem enrolation Primeiramente você vai clicar aqui, ó, tá vendo Você tem que ter um de cada item Um de cada item, tá Tá vendo aqui que tem um de cada item Aí você vai fazer o seguinte, tá galera Você vai desativar a sua internet, tá Se você estiver pelo celular, independente de onde você esteja Esteja pelo computador, você vai desativar a sua internet Vou desativar a minha aqui, ó E você tem que esperar aparecer esta mensagem aqui Essa terrível mensagem que eu odeio, tá galera Mas agora eu estou amando Conexão perdida Pode ver que não vai entrar no jogo, né Você tá sem internet Aí agora você fez isso Você vai ativar a sua internet novamente, tá Espera ela tá lá Carregou? Você vai clicar em reiniciar, tá galera Ele vai reiniciar ali E você vai voltar para a sua base Você precisa ter o tapete na sua base, tá galera Porque você vai nascer ali dentro da sua base no tapete É melhor ter o tapete, tá E próximo aí da recicladora também Tá, chegamos aqui de novo, tá galera Só que Eu vou explicar no decorrer do tempo Deixa eu já mostrar o bug aqui, tá A gente fez na Glock Se você fez com a Glock, tá galera Esse esquema aí de De Desativar aqui a internet Você só pode modificar ela Se você for modificar outra arma Você tem que fazer esse procedimento de novo, tá E você só pode modificar também Duas em duas, tá galera Essa foi o que o gringo falou Eu não testei fazer três modificações de uma vez, tá Eu fiz o que ele disse Que é duas modificações A gente vai entrar aqui, tá Você vai clicando aqui, ó Pode ver que não tá aí nos itens, galera Ó, tá vendo Você tem que ter o item ali Mas ele não vai, ó Aí você vai clicar aqui, ó Oito vezes, né Tem que clicar oito vezes aqui Duas vezes aqui É que eu vou clicando Eu não fico contando não Porque Vai funcionar do mesmo jeito, tá E ficar contando cinquenta vezes Isso daqui É triste, tá galera Então você vai apertando Vai apertando, vai apertando Aqui também Eu tô indo pros de baixo, tá Já tô no último aqui, ó Aí você vai aqui Volta pra essa modificação E volta pra cá, ó Ó que estou, galera Finalizar, tá Tá bugado, ó Não vai Mas você fecha aqui Aí você abre de novo Ó lá, ó Tá Aí vamos fazer em outra aqui Vamos pegar essa daqui, ó Tá vendo, ó Mesma coisa, tá galera Vai apertando aqui dez vezes Tá Aqui três vezes Só tô apertando mais de dez vezes, né Tô apertando várias aqui pra ir rápido Não tô contando Se você quiser contar seconte Mas Pra mim é melhor assim, né Ficar contando cinquenta vezes Essa bolinha aqui Não vai dar certo Ó, pode ver, ó Que eu vou clicar aqui e voltar, ó Ó Tá vendo, ó Ele já Já dissonou essas coisas, galera Nossa, mano Muito Ó lá, ó Muito louco esse bug, mano Muito louco, muito louco Tá Ó lá Aqui eu acho que já foi Deixa eu colocar cinco colas aqui também Ó lá Modificou, tá Beleza, tá galera Ó lá Já foi todas Tá Deixa eu ver se eu tenho alguma glock aqui Pra gente modificar Pra você ver que funciona, tá galera E o negócio é o seguinte Você tem que fazer só duas Que nem eu já fiz duas ali Aí o que você vai fazer agora Deixa eu ver se eu tenho uma glock aqui Ó Ó Eu tenho glocks aqui Sem modificações ainda por cima, tá Pra melhorar ainda mais Pra ver aí que aí Tá funcionando Aí você vai vir aqui, tá Ó lá Pega só a glockzinha Beleza Ó As modificações estão todas aqui Tá galera As modificações que a gente fez ali Ó Ó Ó Todas galera Todas Não some, tá galera Então aproveita esse bug aí, tá Faça aí o quanto antes Porque eu não sei se vai ser retirado Eu espero que não Porque, mano É muito difícil de você conseguir fazer esses aqui E também, né Todas as pessoas que Que vai saber desse bug, tá Então eu peço que você compartilhe aí O máximo Pra massa de pessoas que puder É pra poder Descobrir Tem pessoas que não sabem, tá galera Então a gente precisa compartilhar aí, tá Deixa seu comentário Sobre o que você achou Aí o que que você vai fazer Você Você já fez as duas modificações aqui, tá Agora você Fecha o jogo, tá Pra poder salvar Porque o que acontece Se você fizer mais de duas vezes Que nem diz o gringo Vai acontecer um bug Do bug, tá galera Então As modificações vão sumir Então o que que você faz Você faz duas modificações Que foi o que a gente fez aqui Fecha o jogo, tá Fecha o jogo Abra ele de novo Que ele vai salvar Vai entrar no mapa Aí você faz isso de novo E se você quiser fazer O que a gente fez Na Glock aqui, né Aí se você quiser fazer Na Uzi A Uzi eu já Já completei todas, tá Mas qualquer outra arma Você tem que fazer Aquele esquema lá De desligar a internet, tá Você fez aqui, ó Por exemplo Na Glock Você modificou duas vezes ela, tá Você tem só duas modificações nela Por exemplo Você modificou Desligou a internet Fez o procedimento ali Do início do vídeo, tá Só que agora Você quer modificar Essa arma Não vai funcionar, tá Galera Você tem que fazer O tudo de novo Você tem que ir lá Desligar a internet Clicar lá de novo Entrar no jogo Aí sim, você vai modificar Duas modificações por vez Fecha o jogo, tá Abre o jogo novamente E faz o procedimento em outra arma Tá galera, tô deixando bem explicado aí Pra não ter dúvidas Mas mesmo se tiver Mas mesmo se tiver Não hesite Deixar nos comentários Eu vou responder Eu vou responder todo mundo Deixa sua avaliação no vídeo Porque Eu gosto que você deixe o seu like Mas a sua avaliação Se você não gostou Deixa aí Deslike O importante é você avaliar o vídeo Pro YouTube entender Que você tá Interagindo com o meu vídeo Tá E com o canal Com isso o canal cresce Tá galera E com isso Eu trago mais vídeos Aqui pra vocês Tá galera E outra coisa Esse bug Eu vou testar lá Nos terminais Da delegacia E adivinha O bunker Bravo Tá galera Porque se você observar A delegacia tem esse mesmo esquema De você adicionar itens Tá E o bunker Também é a mesma fita Tá galera De adicionar itens assim Então eu vou testar lá Eu não sei se vai funcionar Tá E eu vou testar Então Se funcionar Eu venho trazendo o vídeo Aí pra vocês Claro Então Com isso Eu me despeço Tá galera Um bom Hoje é domingo Bom domingo pra todo mundo Boa semana Que vai ter vários vídeos Já tô editando vídeo De live after Segundo capítulo Então falou Até o próximo Tchau Tchau Tchau